Olá pra você que acompanha a programação da UOL TV. A Prefeitura lançou uma plataforma digital com informações mais detalhadas sobre os casos de coronavírus em Friburgo. Para saber mais, acesse covid19.novafriburgo.rj.gov.br. O hospital de campanha que foi montado no Prado deve ser inaugurado na segunda quinzena deste mês de maio. A expectativa é que seja no dia 21. A Cruz Vermelha de Nova Friburgo realizou na última quinta-feira a desinfecção e triagem no CEASA de Conquista. A ação faz parte das medidas adotadas para a prevenção ao novo coronavírus. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!